Música Ao todo, 20 servidores foram homenageados. Eles receberam um troféu das mãos do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen. E não faltaram elogios. O ministro destacou que a solidez e o respeito alcançados pelo tribunal perante a sociedade brasileira são frutos da dedicação dos colaboradores. O ser humano é a alma da instituição. Dizer, pois, que a instituição vai bem, alcança sucesso, cumpre seus objetivos, é dizer que os homens e as mulheres que compõem a instituição andam bem, angaria o sucesso e atingem seus objetivos. O Tribunal Superior do Trabalho é bafejado pela sorte. É Tribunal Superior do Trabalho, mas tem um capital riquíssimo. O seu quadro de servidores. Os premiados têm pelo menos 20 anos de trabalho dedicados ao TST. Proatividade, competência, vontade de aprender e de ajudar também são qualidades dos servidores que tiveram reconhecimento neste ano. Maria Cristina de Araújo é servidora há 31 anos. Ela se considera uma mulher vencedora pelo que ajudou a construir. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa de sorte, porque o Tribunal Superior do Trabalho é o melhor local para se trabalhar. Na verdade, o Tribunal nos acolhe como uma segunda família para a gente. Esther Marília veio da Angola para o Brasil e já está no TST há 26 anos. Considera o Tribunal uma segunda pátria. Amo o meu trabalho, amo todas as pessoas como as pessoas me amam a mim. Foi uma honra, uma grande surpresa para mim. Obrigada. Obrigado.